É qualquer coisa e nós temos uma identidade muito forte, criamos uma identidade muito forte, que é difícil de nos fazer gol, é difícil de nos ganharem. Isto de facto é fantástico, eu acho que ninguém percebeu, nós tivemos 9 golos ao longo da época, 9 golos, nós somos talvez a melhor defesa da Europa.